O que me chamou muita atenção, no caso da decisão do Supremo Tribunal, nos autos dessa ação direta de constitucionalidade, é o fato de não ter ocorrido o que se chama, o que se apelida no mundo jurídico de modulação dos efeitos. É que todos os mandatos atuais de todos os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, presidente da república, todos resultam de processos eleitorais nos quais o financiamento da eleição por empresas teve um papel bastante relevante. Se é inconstitucional o financiamento de campanha por empresas e se não existe modulação dos efeitos da decisão do Supremo para dizer, é inconstitucional a partir de agora, ele pode alterar ainda, o Supremo pode alterar sua própria decisão antes de publicar. se é inconstitucional desde sempre, ou seja, desde que a Constituição de 1988 foi promulgada, todo financiamento de campanha por empresa é inconstitucional, então você está jogando uma sombra de ilegitimidade sobre todos os mandatos atuais. Se fosse o caso de o Supremo Tribunal Federal ser radicalmente coerente com o entendimento de oito de seus onze integrantes, ele poderia simplesmente convocar novas eleições. Falando em termos literais, no que diz respeito ao que está escrito efetivamente no texto da Constituição, a Constituição brasileira é omissa com relação à sistemática aplicável ao financiamento de campanha. Quando acontece essa situação, em princípio, a matéria deve ser definida em lei, e o órgão que a Constituição confere competência para legislar sobre direito eleitoral é o Congresso Nacional. Por entender que o poder econômico estava desvirtuando o processo eleitoral, entidade da sociedade civil, especialmente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, da OAB, entrou com a ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal, mas ao mesmo tempo havia um projeto de reforma eleitoral em que a Câmara dos Deputados, onde foi a casa iniciadora, manteve a permissão do financiamento das campanhas eleitorais por empresas, e assim está no projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi encaminhado para a sanção, ou veto, pela Presidente da República. Antes disso, o Supremo concluiu a votação da ação direta de constitucionalidade e concluiu para entender e determinar que viola a Constituição o financiamento de campanhas por empresas. Nesse caso, mesmo que a Presidente da República sancione a lei nessa parte, essa norma poderia ser tida como inconstitucional. Se há projetos de lei, em permitação no Congresso, que estabelecem o financiamento empresarial de campanha, diante dessa decisão do Supremo, esses projetos de lei são materialmente inconstitucionais. Se há uma proposta de emenda à Constituição com esse mesmo sentido, aí haveria que observar em que dimensão o Supremo Tribunal entende que é inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Porque se ele entender que isso tem a ver com matéria essencial ao exercício da cidadania, com direitos e garantias individuais, então mesmo se instituída mediante emenda à Constituição, poderia ser objeto de controle de constitucionalidade. E mesmo a emenda à Constituição poderia ser declarada inconstitucional pelo Supremo, que já houve, como foi o caso da emenda à Constituição que criou o IPMF lá no governo Itamar.